E ó, ainda em Governador Vladares, um quarteto foi detido suspeito de tráfico de drogas no bairro Ilha dos Araújos. Aí ó, o detalhe é que entre os detidos está um adolescente, né? É, sempre tem, né? Sempre tem. É um detalhe, pra falar a verdade, nem detalhe mais, viu Edição? Não, né? Respeito muito a escrita de vocês, mas tá aparecendo tanta adolescente nas ocorrências. Eu entendo a edição, é que a gente não quer isso, né Felipe? A gente queria falar que o adolescente passou em primeiro lugar no Enem, fechou a prova de redação. Isso é um fato que chama atenção. Tinha um adolescente, é, e entre os materiais, três porções da super maconha. Super maconha. Cruz credo. Foram apreendidas, né? Cruz credo. O sargento Pedro Egídio. Pedro Egídio Ramos, ele participou da sua ocorrência. Põe ele pra contar detalhes do negócio dessa super maconha aí. Confusão é essa aí, Bebiano? A equipe Tático Móvel recebeu informações de que quatro indivíduos estariam homisiados nessa, morando, melhor dizendo, nesse endereço ali na rua Mucuri, na Avenida Mucuri, na Ilha dos Araújos, dando conta de que estaria acontecendo um intenso traficador naquela localidade. A equipe Tático Móvel foi verificar a situação, sendo abordados dois deles, um menor e um outro maior, em frente a essa localidade. E, posteriormente, ao adentrarmos dentro do local, onde dá denúncia, outros dois indivíduos estariam lá dentro, lá dentro dessa localidade aí, dessa residência aí. Ao adentrarmos no local, conseguimos encontrar, lá dentro desse imóvel, essa certa quantidade aí de, uma grande quantidade de skunk, né? Conhecido como a maconha, super maconha, né? Além de cocaína, um recipiente de lidocaína, ácido bórico e uma certa quantia em dinheiro. O menor foi a primeira oportunidade dele nessa modalidade criminal, e os outros indivíduos maiores aí, todos eles, com passagem por tráfico de drogas.